Está começando agora o programa da coligação Compromisso com o Campo Verde. Fábio Prefeito 40, Vice Milton Gagucho, é Campo Verde em primeiro lugar. Olá, a partir de hoje começam os nossos encontros diários através dos programas eleitorais. Peço licença para estar com você nas próximas semanas. E hoje vou contar um pouco mais da minha história com o Campo Verde. Eu iniciei em Campo Verde em 1990 na administração do supermercado paranaense. Aos poucos fui aprendendo a administrar, aprendendo a relacionar com funcionários, com clientes, com a comunidade em geral. E a empresa foi crescendo. O município era recém-formado, tinha dois anos apenas de emancipação política e administrativa. Mas a empresa se deu muito bem e foi crescendo junto com o município. E eu fui me afirmando enquanto gestor desta empresa, administrador. Em 1995 eu ajudei a fundar a associação comercial, a CICAV, com um grupo de amigos, com um grupo de empresários. Passei a exercer funções na diretoria da associação e em 1999 cheguei à presidência da associação. E ali eu pude compartilhar com os colegas e com a comunidade o meu aprendizado empresarial enquanto gestor. No segundo ano da minha gestão, em 2000, na minha segunda gestão, eu construí junto com os colegas aquele auditório que temos lá até hoje ainda. Uma bela obra que até hoje serve à comunidade de Campo Verde. Então eu acredito que esse passo da associação comercial foi muito importante. Porque eu acredito que essa participação acaba sendo uma participação política. Porque você faz algo além daquilo que você está acostumado a fazer e de trabalhar apenas para si, apenas para a sua empresa. Quando a gente se coloca à disposição da comunidade fazendo uma atuação para toda a sociedade. Chegamos! Foi aqui que a minha história no Mato Grosso começou. Cheguei com os meus pais e os meus cinco irmãos. A nossa família tocava um pequeno comércio. Morávamos todos juntos. O meu pai, o seu João, sempre foi uma grande referência na minha vida. A minha mãe, a dona Glacir, eu posso dizer que ela sempre foi o meu corpo seguro. Eles me ensinaram os verdadeiros princípios e valores e me deram força para seguir em frente e me tornar o que sou hoje. Fábio 40, capacidade e honestidade. Como esposa, eu admiro e apoio Fábio nesta caminhada. Porque eu vejo que ele está fazendo realmente o que ele se propôs a fazer, com muita honestidade, dedicação e determinação. E eu vejo que ele pode fazer e quer fazer muito mais. Assim como você e a sua família, eu e a minha também depositamos todos os nossos sonhos nesta linda cidade. Gostaria primeiramente de agradecer. Muito obrigado pelo seu voto de confiança. Já fizemos muito por Campo Verde. E vamos fazer ainda mais, trabalhando para que a nossa cidade continue a se desenvolver, melhorando a qualidade de vida da nossa população com muito trabalho, planejamento e transparência. Campo Verde já entendeu que a minha gestão é trilhada no caminho da honestidade. Por isso, estou novamente aqui, pedindo o seu voto de confiança. Vamos juntos, colocando sempre Campo Verde em primeiro lugar.